Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como alterar a cor do menu no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Primeiro, iremos acessar o painel da Shopify e já dentro do nosso painel, iremos no lado da esquerda, no botão de Online Store. Basta acessar, será aberto a nossa página de temas e aqui iremos no nosso tema, no botão de três pontinhos, iremos clicar, será aberto um novo menu e aqui clicaremos no botão editar code. Será aberta a página de arquivos do nosso tema, iremos no campo filtrar arquivos e vamos buscar pelo arquivo base.css. Após pesquisar, irá aparecer um arquivo chamado base.css, iremos clicar e será aberto o script de aparência da nossa loja. Então, toda a nossa loja está com o código da aparência aqui. Então, o que iremos fazer é descer esse script até a última linha. Então, basta descer até o final. Na última linha, será uma linha em branco e a gente irá pular duas linhas. O que iremos fazer a seguir é acessar o site hostube.net. O link dessa página está na descrição e aqui vai ter o código para alterar a cor do menu. Então, basta acessar essa página e clicar no botão clique aqui para copiar. Basta clicar. Após clicar, o script será copiado. Podemos voltar ao Shopify. E aqui no Shopify, na linha em branco, nós vamos colar o nosso código. Após colar o código, para você alterar a cor do menu, você vai utilizar as duas primeiras linhas. Na primeira linha, que é a cor do menu, você pode alterar a cor de fundo do menu através do código começa com hashtag. Então, é aqui que você vai colocar o código da cor que você deseja. Caso você não saiba qual é o código da cor que você deseja, você pode acessar o código facilmente pelo site mencionado aqui no comentário do lado do campo de cor do menu. Então, basta acessar esse site e lá vai ter a opção para você escolher a cor e pegar o código. E após isso, basta você alterar o código aqui na hashtag que vai alterar a cor. Em seguida, tem o campo de cor do texto do menu. E por padrão, a cor que eu coloquei aqui é branco. E você pode alterar a cor do texto do menu para a cor desejada. Então, basta alterar onde está aqui branco para qualquer cor, desde que o nome seja em inglês. Então, se você quiser, você pode colocar a cor preto, lembrando que tem que colocar o nome em inglês. Ou você pode colocar o nome de qualquer outra cor que vai funcionar perfeitamente para alterar a cor do texto do menu. Então, após fazer essas alterações, basta você salvar. Então, para salvar, iremos no lado direito, lá na parte superior, onde vai ter um botão escrito salvar. Então, basta clicar. E após você clicar, a alteração já foi salva com sucesso. E agora, ao acessar a sua loja, o menu ficará com uma cor diferente. Então, onde tiver o menu, ele ficará com uma cor diferente do resto do cabeçalho. E é assim que você consegue, então, alterar a cor do menu aqui da sua loja. Então, com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!